Meu nome é Fernando, mais conhecido como Fernando da Ótica Original. A gente começou essa trajetória política aproximadamente oito anos atrás. Eu achava que política era uma coisa assim, vamos dizer, suja, uma coisa que a gente na verdade não tinha muita informação. E isso foi me envolvendo e tal, eu fui me interessando, fui me informando e as coisas foram acontecendo até o ponto de eu sair candidato. Eu vim de Jundiaí, eu vim para cá com sete anos de idade, conheço pouco a minha cidade natal, Jundiaí, então me considero um jacareense. Vim para cá, para Jacareí, morar no Jardim Primavera. E aí eu costumo brincar também que depois eu consegui lançar um queijo lá em Minas, e aí pesquei a minha esposa, que ela é de Itajubá, e a gente se casou. Hoje nós temos dois filhos, eu acredito que esse povo merece respeito, esse povo que me escolheu como representante deles, a gente pensa em representá-los bem aqui nessa casa de leis. Eu quero priorizar a situação, por exemplo, do idoso. Eu vejo que hoje o idoso precisa ser lembrado nessa casa de leis. Eu quero também priorizar a situação da mulher. Agora o maior desafio que nós vamos enfrentar, eu acredito, que é superar a expectativa daqueles que confiaram em nós. Fazer uma política transparente, uma política no meio do povo, sempre estar aberto para as opiniões, para as sugestões, e também, lógico, aberto para as críticas, porque a gente sabe que não é fácil, mas eu acredito que com a ajuda de Deus a gente vai desempenhar bem esse trabalho e o povo vai sair vitorioso.